E pra você ter os dias bem vividos, você tem que ter noites bem dormidas, horas perto de você vir pra Coppel, colchões, aliás, uma excelente pedida pra presentear quem tá casando, né? Ó, noivo, se ninguém comprou aí o presente pra você aqui da Coppel, pode vir, aliás, vocês fazem lista também aqui? É lista de noite, é só ligar aqui pra Coppel, você vai ter a lista de noite, e é um belo presente hoje, né? Se você ainda não pensou, né, tá dada a dica aí pra você. Esse colchão aqui, por exemplo, é o da promoção Ortobom? Esse é o da promoção Ortobom, esse é o colchão Eliela, justamente o colchão pra casais. Dupla face? Dupla face, sem ortopédia, com proteção anti-ácaro, e inclusive com espatigarde, com proteção pra líquidos também. Você falou um colchão pra casal, mas tem a versão solteiro, que é essa que nós estamos conferindo. Também a versão de solteiro. Qual que é o preço desse aqui? Nesse colchão, no solteiro, ele está 5 parcelas de R$ 44,00. Se quiser a versão casal, 5 parcelas de R$ 67,00. E a gente ainda tem mais um descontinho. Oba, tem desconto à vista, e olha, uma dica boa também. Você comprando um colchão da promoção da Ortobom aqui na Coppel, você vai receber um cupom, você vai preencher, vai colocar na urna e vai concorrer muitos prêmios. Há um caminhão de prêmios. Por exemplo, uma bicicleta. Tem jogão, tem geladeira, tem bicicleta, tem computador, tem imagens lá, vai um monte de brindos. Agora vem cá que você vai precisar do travesseiro também. Esse travesseiro é da Ortobom, custava quanto, Reinaldo? Ele custa R$ 14,00 e ele está nessa promoção por R$ 6,90. Oba, R$ 6,90 você leva um travesseiro. De segunda a sexta-feira, das 8h e meia às 8h, sábado, das 8h e meia às 6h, domingo, das 10h até às 6h da tarde. São 46 horas. Você vai dar uma ligadinha para saber onde tem uma Coppel mais pertinho de você. Qual que é o telefone? 0800 13 34 33. Coppel. Boa noite, hein? Boa noite, hein? Boa noite, hein? Boa noite, hein? Obrigado.